Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você uma coisa que você que tá se perguntando assim Nossa, Ricardo, eu já assisti todos os vídeos, os seus, de todo mundo que tá aí na internet sobre violino mas eu não tô conseguindo evoluir mais. Eu sinto que eu não saio da onde eu tô. Você não tá conseguindo evoluir e já assistiu tudo que tinha no YouTube. Bom, vamos lá então. Antes de começar, não se esquece, se você não é inscrito no canal se inscreve aqui nesse símbolo vermelho, clica e já ativa o sininho, as notificações. E também segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Estou sempre lá respondendo a mensagem do pessoal, publicando nos stories, fazendo alguns posts lá diariamente, tá bom? Bom, vamos lá. Eu já recebi duas mensagens de pessoas me falando essa mesma coisa que eu tô fazendo esse vídeo aqui agora. Que é o quê? Pessoas que me escreveram falando assim Ricardo, eu já assisti todos os seus vídeos. E olha que aqui no canal, acho que nós temos, sei lá, provavelmente vídeo de conteúdo, né? Ensinando alguma coisa, falando sobre alguma coisa, não tocando. Eu acho que deve ter uns 400 vídeos mais ou menos, sei lá, 300 vídeos, alguma coisa assim. Então é muita coisa. E a pessoa já me falou assim, duas pessoas Ricardo, eu não consigo evoluir mais. Eu já assisti todos os vídeos que tem no canal. Por que que eu não tô conseguindo evoluir? O que que eu tenho que fazer? Bom, o que que eu vou te dizer? Se você tem essa mesma sensação, né? Pode ser com outra coisa. Às vezes você tá assistindo esse vídeo, mas você tá sentindo isso em outra área da sua vida. Por que que às vezes as pessoas não conseguem mais evoluir com vídeos do YouTube? Porque tem muito conteúdo bom, sem dúvida, né? Dentro do YouTube pra gente poder assistir. Só que eu acredito muito que esse conteúdo do YouTube não é o conteúdo de um curso. Qual que é a diferença? Por exemplo, se você vai fazer um curso, né? Seja uma faculdade, um curso técnico ou um curso online que você vai fazer. Qual que é a diferença? Por que que você não consegue evoluir? Por que as dicas que estão na internet, no YouTube, estão todas aleatórias, né? A gente vai gravando e vai postando de acordo com a necessidade que vai aparecendo do pessoal. A gente não organiza aquilo, né? E vai postando. Às vezes algum assunto, alguma época, alguma sequência de vídeos. A gente organiza aquilo. Mas às vezes tá faltando coisas pra trás que a pessoa não tem, né? Então, eu acredito que seja isso, tá bom? E eu já senti isso. E eu percebi isso com algumas coisas que eu queria evoluir mais. Que eu queria aprender mais e eu tinha essa dificuldade, né? Em conseguir evoluir mais. E eu fiquei pensando, poxa, eu tô assistindo todas essas coisas que eu tô vendo aqui. Mas eu não consigo evoluir. Por quê? Porque tava faltando isso pra mim. Eu comprar um curso online. Ou eu me inscrever numa faculdade. Ou eu me inscrever num curso técnico. Pra ir lá e aprender aquele conteúdo organizado. Eu acredito que a internet, o YouTube, né? Que são os vídeos gratuitos. Por mais que a gente se esforce em fazer o melhor pra vocês. Que todo mundo aqui, eu acredito, se esforce em fazer o melhor. Nunca vai estar organizado. Não tem como. Tá bom? Então, você precisa disso. Então, por exemplo, assim. Eu vejo muito, assim, o pessoal que entra no meu curso de violino. No Estúdio Suzuki Virtual. São aulas de violino semanais, né? A pessoa recebe uma aula por semana do meu curso. E ela vai pagando uma mensalidade. E aí, eu vejo muita gente. Antes de se inscrever, a pessoa fala assim pra mim. Ai, não, Ricardo. Mas eu não queria começar do volume 1, né? Da primeira lição do método Suzuki. Do brilha-brilha-estrelinha e tudo mais, né? Falando de postura, de mão do ar. Muita gente. E eu falo pras pessoas. Falo, olha. Entra. Se você não gostar, você pode desistir e o seu dinheiro você vai pegar de volta. E aí, quando as pessoas entram, a primeira mensagem que elas me mandam é. Ricardo, eu não sabia pegar no arco até hoje. Ricardo, eu não sabia o que era ponto de equilíbrio. Ricardo, eu não sabia isso. E olha que eu tenho vídeo também desses assuntos falando aqui no canal. Né? Mas a pessoa não viu aquilo naquela ordem. Então, ela não percebeu a falha que ela estava tendo. Tá bom? Então, presta atenção nisso. Eu assisto muito conteúdo, por exemplo. Vou te dar o meu exemplo. Eu assisto bastante conteúdo de mountain bike, por exemplo. Porque eu gosto de pedalar mountain bike, né? Mas eu acabo não comprando um curso. Porque eu não estou querendo evoluir mais do que eu já estou nesse sentido. Né? Então, assim. Nas áreas que eu quero evoluir, eu vou atrás de um conteúdo formal. De alguma coisa que eu vou conseguir. Né? Eu não estou falando aqui. Às vezes você pode pensar que o Ricardo está falando isso. Para eu comprar o curso dele. Não! Não! Não é isso. Pensa na sua vida. Às vezes, violino. Você só quer saber um pouquinho a mais. Você só quer ter uma ideia do que é. Você só quer dar uma melhorada. Então, continua assistindo as dicas. Mas pensa nisso em alguma outra área da sua vida. Que talvez você esteja querendo evoluir e não esteja conseguindo. Tá bom? Pega essa referência. Essa ideia. E leva para a sua vida. Para as áreas da sua vida. Tá? Então, tem coisas na minha vida que eu quero evoluir. Então, eu preciso parar de só pegar a dica e ir atrás de alguém para me ensinar. De investir em pessoas. Invista em pessoas que têm conhecimento da coisa. Né? Você quer emagrecer? Então, vai atrás de um nutricionista bom. Que tem bastante resultado com seus pacientes. Né? E fala. Olha, eu preciso emagrecer. Um bom nutricionista, ele vai fazer exames com você. Ele vai pedir exames. Ele vai acompanhar os seus hormônios. As mulheres que tomam anticoncepcional. Às vezes, isso está atrapalhando. Então, você entendeu? Não adianta você ficar pegando dica de emagrecimento e de dieta maluca na internet. Vai atrás. Se você quer evoluir de verdade. E invista em pessoas. Invista em conhecimento. Tá bom? Invista em conhecimento naquilo que você quer evoluir. Para você botar o conhecimento aqui. E aquilo fica com você para sempre. Tá bom? Para de investir em corda de violino. Em breu. Em não sei quem. Em arco. Em estojo. Piriri. Parará. Não. Vai lá. Invista num bom professor. Não precisa comprar. O curso aqui. Online. Fazer o meu curso. Não. Vê na sua cidade aí. Quem é o melhor professor que você encontra. Que tem mais resultados. Tá bom? Ou o mais próximo da sua casa. Certo? Então, pensa nisso. E se você não está evoluindo. Às vezes, talvez. Esse seja um motivo. Porque você só está pegando. Esse conteúdo bagunçado na internet. Tá bom? Se concentra em tentar evoluir. Investindo em conhecimento. Em pessoas que podem te ajudar. A poder conseguir evoluir de fato. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui. Quais são as suas dificuldades. Se você já sentiu isso ou não. Vamos comentar sobre isso aqui embaixo. Nos comentários do vídeo. Tá bom? Deixe seu like. E segue lá no Instagram. Arroba Ricardo Sander. Obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.